Comprar jogos no lançamento ou comprar jogos antigos, jogos para coleção? Esse é um questionamento que está me atingindo bastante ultimamente. Estou tendo que fazer essa escolha. A gente não se pode ter tudo, muitas vezes. Então a gente tem que acabar escolhendo. E eu optei por comprar os jogos antigos. E nesse vídeo eu vou estar passando pelos meus jogos, contando um pouco da minha experiência. E dizendo o porquê que eu faço isso. Estou cada vez menos pegando jogos no lançamento. Alguns eu peguei, alguns recentes eu vou estar mostrando para vocês. Mas é algo que eu estou cada vez fazendo menos. Muitos podem até dizer que nenhum dos dois vale a pena nem comprar jogos antigos, nem lançamentos. E essas pessoas não estão totalmente erradas. São algo que sempre acaba surgindo nessa fala do pessoal, né? Quando o assunto é coleção, né? Sobre, ah, por que você não baixa? Por que você não é mula e tal? Não precisa comprar o jogo? E tem sentido sim, mas não se trata só de jogar, né? Na questão da coleção. A gente quer, pelo menos por mim, né? Eu gosto de ter o jogo original ali, né? Ele funciona melhor no console, no caso do PlayStation 2. O jogo pirata ali é ruim, né? Ele danifica o leitor. E pode ser que trave numa parte na frente do jogo, né? Como acontecia comigo antigamente. Não é um negócio... Você não tem a tranquilidade máxima ali, né? Que o jogo original oferece, né? Mesma coisa com o PL também. Jogando o Clonoa 2, por exemplo. Chega num momento lá que o jogo congela. E aí você tem que... Eu não sabia como arrumar, né? Não soube ter o aparelho de jogar. Mas depois eu fui ver que tem uma lista de compatibilidade. Que lá diz que você tem que ir lá no PL e alterar o modo lá. Pro modo 3 e modo 6. Alguma coisa assim lá. Modo de compatibilidade. Pro jogo parar de travar. Então, não é suave, assim. Aquela tranquilidade do jogo original, né? Que é perfeito ali. Nossa, um jogo de PS2 original que você coloca ali. Rapidinho ele já... Ele passa aquela intro bem rápida ali. Não dá nem pra aproveitar aquela intro do PS2. E funciona na hora, assim. Muito rápido, né? Nunca dava problema. Como o DVD, né? Piratão da época. Ficava sempre naquela tensão, né? Ixi, será que vai funcionar? E às vezes não funcionava. E com o original ali, os jogos que eu tenho... Nossa, é... De primeira sempre muito rápido. Então... Tem vários fatores aí que fazem eu... Comprar os jogos antigos, né? É esse fator aí de... É... É, comodidade seria também, né? Um pouco de comodidade ali de ter o jogo original que funciona melhor. Menos chances de dar erro. Emulação de PS2, então... Também dá bastante falhas nos gráficos, né? Dá probleminhas também. Não é suave, não. Então... É por isso que eu ainda... Eu gosto de... Ter o jogo original, né? Também parece que é mais legal jogar assim. Parece que a gente dá... Mais valor, assim, sabe? Por ter caçado o jogo, encontrado ali, comprado. A gente valoriza, parece que mais ali. O momento com o jogo. Mas eu tô até... Desviando um pouco do assunto aqui, né? É... Tô entrando um pouco mais no negócio de... Por que que eu compro... Jogo antigo, né? Por que que eu tenho coleção e tal. Pretendo aumentar a coleção. Mas vou voltar aqui pro tema principal aqui. Que é os lançamentos, né? Um dos motivos que... Fez eu parar de comprar o jogo lançamento... É a questão de que... Os jogos parece que... É... Passou a época de ouro, assim, sabe? Eles não tão... Tão bons, assim, né? Igual era ali na... Na sétima geração de consoles. Na sexta. E... É... Todas as franquias, assim, famosas, principais. Parece que o auge delas, né? O ápice já passou, então. Need for Speed. Assassin's Creed. Vários outros aí. Far Cry. Call of Duty mesmo, né? O Black Ops 2 lá era muito bom. O Black Ops 1 também. O Modern Warfare 2. Aqueles... Nossa, são muito bons aqueles jogos lá. E... Várias outras franquias aí, né? Que eu poderia estar citando. Jogos do Batman mesmo, assim. É... Tudo já teve... Parece que seu ápice ali no... Final dos anos 2000, ali, né? E... Até 2013, assim... Tinha lançamentos muito bons, assim. Bem fortes. Mas parece que veio decaindo, né? Hoje é difícil, assim. Um jogo que faz jus ao PS5, assim, né? O hardware dele. Um jogo que você fala, assim... É... Esse aqui é top mesmo, né? Triple A ali. Usa bastante o poder do console. Não foi poupado recurso ali. O jogo bem ambicioso, né? Que ele tá diminuindo muito isso, né? A ambição ali. Jogos são sempre aquele mesmo padrãozinho ali. Que as empresas já sabem que vai agradar, né? Elas... Elas querem isso, né? Não querem se arriscar ali. Porque é perigoso, né? Porque... Hoje em dia é mais caro os jogos. E mais demorado pra fazer. Então... Elas vão ali no que é mais garantido, né? De vender. E isso aí também afeta, né? São vários fatores, né? E eu acredito que os jogos eram melhores mesmo ali. Do 360 e PS3, sabe? Eu fico pensando se é... Nostalgia ali e tal. Porque... Na época ali... É... Eu era mais jovem. E tava vendo pela primeira vez aquilo ali. Era bem impressionante, né? A gente fica... É aquela história, né? Jovem e impressionável, né? Que é fácil impressionar um jovem e tal. E agora que já tô mais macaco velho. É mais difícil ser impressionado, né? Tem isso daí também. Que pode estar afetando, né? Mas eu analisando friamente, assim... Eu vejo que mesmo assim... Mesmo assim eu acho melhores aqueles jogos lá, né? Por não ter microtransação, né? Lançar com tanto bug que nem é hoje, né? Tem várias justificativas racionais, né? Sem ser o fator nostalgia... Dá pra elaborar bastante nisso aí. Mas o vídeo não é especificamente sobre isso, né? Tem essa questão dos jogos em si, né? Da qualidade dos jogos. E um outro ponto forte também. Que me desanimou e me tirou de comprar jogo lançamento. É a questão dos preços. Porque tá bem caro os jogos, né? Mas não só isso. Porque mesmo que você pague... Se aceite ali o valor, você tenha o dinheiro. Mesmo assim eu não me sinto bem... Não me sinto seguro comprando, né? Porque já aconteceu... Que nem eu falei, né? De estar faz tempo acompanhando os jogos e tal, né? Acho que desde 2008 ali que eu acompanho assim mesmo... O mundo dos games, assim... Os lançamentos, né? Eu já jogo de antes disso, mas... Acompanhar mesmo ali foi 2008 e 2009. Então já aconteceu de eu comprar jogo no lançamento. Já ter essa experiência, né? O hype ali, né? A decepção. Já tô meio macaco velho nisso. E aí eu já tô ligeiro, né? Que tem bastante chance, assim... De você não ficar muito satisfeito com... De ter pago caro no lançamento ali. E também por o jogo ficar muito barato, né? Depois, assim... Hoje em dia tá acontecendo isso. Que em seis meses ali, um ano... O jogo caiu muito de valor. Caiu pela metade, assim... Ou até menos. Eu até vou mostrar... Exemplos aqui pra vocês, né? Tô no computador aqui. Um exemplo que aconteceu isso foi o Deathloop. Esse jogo aqui... Que eu paguei bem barato nessa mídia física, né? Eu esperei. E... Esse jogo ele lançou em 2021, se eu não me engano. Em setembro, né? E aí eu... Em um ano depois... Eu consegui comprar ele lacrado na Kabum aqui. Eu não vou abrir aqui porque vai aparecer meu endereço. Foi 94 reais. Então... Valeu muito a pena, assim. Em um ano, né? É pouco tempo isso. E no lançamento é tipo... Trezentos, trezentos e cinquenta, né? Bem caro, assim. E... Então tem essas quedas... É... Fortes no valor, né? Aconteceu isso também com o... Gotham Knights aqui. É... Esse aqui foi o que eu comprei, né? Aqui na OLX. Esse aqui acho que também era mais caro no lançamento, assim... Trezentos e cinquenta. Esse eu não sei o valor, né? Eu sei que aqui eu comprei também um tempo depois. Paguei duzentos e vinte aqui nessa versão Steelbook, Deluxe, né? Lacrada. Preço muito bom aí. E também não foi muito tempo depois que lançou, não. Essa versão aqui eu acredito que ela vai segurar o valor legal. Porque agora já passou mais bastante tempo. E eu tava vendo aqui... A venda nessa versão aqui, só que usada, né? A minha era lacrada. Aqui tá por cento e setenta, ó. É o usado aqui, né? Só que aqui tá com um detalhe aqui que tá... Com um amassado aqui no Steelbook, ó. Que tá dizendo aqui, tem um pequeno amassado. Então... É... Esse aqui eu não me prejudiquei, né? Esse aqui foi bom ter pago esse valor aqui. É... No jogo... Lacrado aqui, né? Essas edições aqui costumam segurar melhor o valor, né? E falando em edição especial, eu tenho aquela edição do Horizon Forbidden West, né? Aquela edição mais top ali, mais completa. Eu comprei no lançamento. Eu até comprei a versão PS5, mas eles não tinham lá. Daí acabei pegando a versão PS4 mesmo, que tem o upgrade gratuito, né? E aí... Esse jogo aconteceu que um ano depois ele saiu no serviço, né? Na assinatura do PlayStation. Então ali o cara paga 350 palo ali pra jogar no lançamento. E um aninho depois... Praticamente de graça, né? O jogo ali pra ser jogado, então... É meio... Não é um bom negócio, digamos assim... Ponto de vista estratégico, de dinheiro, né? Não é um bom negócio ficar comprando esses lançamentos, né? O Cyberpunk mesmo é um que... Então... Isso eu tô falando de comprar no lançamento, né? Eu não tô nem falando de pré-venda. Pré-venda eu não faço mais de jeito nenhum. Pior coisa... A não ser que seja mídia física, que é perigoso você esperar muito. E a hora que você for comprar perto do lançamento, esgotar, né? E aí tem esse perigo aí. Mas digital não tem esse problema, então... Jamais que eu faço pré-venda digital porque eu ia falar do Cyberpunk, né? Que... Deu no que deu, né? Muita gente sabe aí da história. E o que acontece é que a mídia física dele... Despencou o valor, né? Eu tenho aqui, né? Muita gente tem. Acabou comprando ali por 50 reais, 40. Foi um bom negócio, né? Porque o jogo hoje já tá bem melhor. E... Mais um caso aí de que não valeu a pena ficar querendo comprar no lançamento e... E fazer pre-order, né? O problema é essa questão do hype, né? Essa questão social, né? Que a gente fica empolgado, ele quer jogar com a galera no lançamento, né? Ou no meu caso aqui, que agora é pior ainda, é canal, né? No canal a gente... É recomendado trazer jogo lançamento, assim, novo, né? O pessoal tá mais interessado, né? Então tem toda essa parte também aí, né? Mas na parte do hype, assim, de querer jogar no lançamento, meio que eu superei isso, sabe? Eu não tenho esse desespero, esse hype, assim, pra jogar coisa assim que lança, né? Mas essa questão de social, né? Esse negócio de... Pra poder participar das conversas ali, né? Quando o jogo tá lançando e tudo. E parte do canal agora, né? Isso aí pode ser que também, mais pra frente, eu mude por causa disso, né? E aí, em vez de comprar esses lançamentos, eu pessoalmente gosto de ficar aqui. Comprando os itens retrô, né? Os jogos antigos aqui. Consoles antigos, né? Hardware, né? Eu tô bem de olho em hardware também. Eu já comprei ali os que eu queria mais, né? Que eram TVs de tubo, monitor de tubo também, né? E os jogos... Consoles e jogos, né? Acessórios também. Controle bom, acessórios, né? Que seria controle, periféricos. Porque controle também pode ser que fique mais difícil de encontrar controles bons, né? Daqui pra frente. Ou aumente o preço, né? Aí eu gosto de ficar aqui, vindo aqui aproveitar os preços de Playstation 2. Aqui, ó. Sonic aqui, R$90,00. Só que esse aqui é europeu. Platinum. Aqui tá com bastante jogo japonês, né? Aqui teve época que aqui era muito bom. Que eu aproveitei muito. Ó, aqui tem o Homem-Aranha 3 aqui. Esse jogo é meio raro, né? Meio caro aqui. Quase trezentão. Tem o Storm Raider aqui. Tá um pouco caro. R$224,00. Mas tem coisa legal aqui, sabe? Mesmo agora que não tá tão bom assim. Tem umas coisas bacanas, ó. Midnight Club 2 aqui, R$134,00. Jogo original de Playstation 2. Nossa, é muito... Muito bom. Eu gosto muito dos jogos de PS2, né? Pra colecionar e tal. Eu gosto da mídia física deles. Q-Zone aqui, R$197,00. Eu gosto bastante também da franquia. E do Q-Zone 1 gostei bastante também de ter jogado. Esse aqui eu tava... Eu quase comprei esse Super Monkey Ball aqui. Adventure, né? R$89,00. É um jogo americano ali. Black Label. Tem coisa muito melhor pra fazer com o meu dinheiro, sabe? Do que ficar me arriscando nos lançamentos, né? Ó, tem até um Scooby-Doo aqui, ó. R$116,00. Eu acho muito legal ver jogo de Playstation 2, assim, nesses preços. Até R$150,00, assim, sabe? Eu gosto de comprar. Eu vou pegar esses preços mais baratos, né? Essa é a minha estratégia. E aí depois eu deixo os jogos mais caros, assim, pra frente, né? Aqueles jogos de R$350,00. Ou até R$500,00, alguns, né? Esse aqui é uma loja que... Acho que é de Curitiba aqui, ou região metropolitana daqui, né? Tem essa X-Place também, que é essa no centro de Curitiba. Que também é bem legal de comprar jogo, né? Esse aqui é como se fosse a feira do rolo online, né? Tipo, minha feirinha aqui. Porque tem uns negócios muito baratos aqui. Ó, R$35,00. R$17,00 aqui. R$18,00, né? E era melhor ainda esse daqui, né? Antigamente ali, 2018, 2019. Tava bem legal os preços de Playstation 3. Ainda tem bastante coisa boa. E aí eu não vou muito em feira, não faço leilão, mas... É, daria pra fazer isso também, né? Pra pagar barato aí. É, conseguir uns negócios bacanas. Mas isso é legal, sabe? É, tem várias coisas que pode fazer, né? Que no meu caso é que eu compro online aqui mesmo, nessas duas lojas. Ou no LX, Mercado Livre da Vida. Esses sites aí, né? Shopee. É, mas você pode também fazer aqueles leilões que tem, né? Você dá um lance ali, se ninguém cobrir, você leva o jogo. Dá pra pagar bem barato, assim. Ou ir pessoalmente em feiras do rolo, né? Em eventos de games. Dependendo da cidade, né? É divertido, é legal fazer isso. Ó, um chart de 3 aqui, R$30,00. É, acho muito legal. O jogo completinho ali, mídia física, sabe? Manual, tudo. Nesses preços. É, me atrai muito. É, me divertindo muito ultimamente fazendo isso, né? Colecionando os jogos, né? Eu tenho essa vantagem que eu gosto bastante do Playstation 2 ali, Playstation 3, 360. E ainda tá muito bom os preços, né? Mas lá pro Super Nintendo já tá ficando mais complicado, né? Subiu bastante o preço dos cartuchos lá dos jogos. Mas, como eu gosto de bastante plataforma, bastante console, eu ainda consigo colecionar, assim, pagando barato, né? Consigo me divertir ali, comprar os jogos que eu gosto, né? Que eu quero mais ali, já consegui comprar muitos ali, quase todos. Tem sido muito top. Eu gosto de ficar de olho nessas oportunidades aí, né? E pode ser que elas fiquem cada vez mais escassas aí, mais raras. Mais difícil de aparecer. Mas eu acho que era isso, galera. Era um vídeo aqui pra... Tá batendo esse papo com vocês aí, né? Falando como que eu observo aí, como que eu tô agindo nessa questão de jogos aí, né? No mundo dos games. E seria interessante aí a opinião de vocês. O que vocês acham aí disso tudo, né? Porque é muita coisa que pode ser dito, né? Inclusive, muita coisa... Daria pra você jogar assim sem pagar, né? Tendo computador ali, né? Alguns jogos que você é obrigado a comprar, né? Daria pra fazer isso. Jogar tudo ali de graça. E só comprar os jogos online ali. Os jogos que é obrigatório você pagar, né? Muita gente, eu acredito que faz isso, né? Bem comum. Em outra situação, eu me enxergaria fazendo isso também. É bem vasta aí, né? Essa conversa. Mas, acho que era isso então pra esse vídeo. Falou!